A Vida Irmão, Deus está contigo nessa guerra Pela sombra da morte tu andou Mas Deus com suas mãos te sustentou Pela fé que Ele encontrou dentro de você Pela sombra da morte tu andou Mas Deus com suas mãos te sustentou Pela fé que Ele encontrou dentro de você Vai clamando que Deus vai aparecer Deus tem planos, vida nova pra você Caminhos pra você percorrer Deus tem vida nova pra você Vai clamando que Deus vai aparecer Deus tem planos, vida nova pra você Caminhos pra você percorrer Deus tem vida nova pra você Irmão, ergue a cabeça A palavra cumprirá Quando angústia ou tristeza quiser Te maltrata Lembre sempre da palavra que Deus mandou Aí então tu verás Que Deus, Deus nunca te deixou Lembre sempre da palavra que Deus Deus mandou Aí então tu verás Que Deus, Deus nunca te deixou Vai clamando que Deus vai aparecer Vai clamando que Deus vai aparecer Deus tem planos, vida nova pra você Vai clamando que Deus vai aparecer Deus tem planos, vida nova pra você Aminhos pra você Aminhos pra você percorrer Deus tem vida nova pra você Deus tem vida nova pra você Deus tem vida nova pra você Obrigado.